Hoje eu vim até aqui a casa da Puja, nós vamos ver o que está acontecendo com o carro. Aí agora, já conversei com o pai, com a mãe, com todo mundo, e vai consertar esse carro. Tchau, Puja. Tchau, papai. Mamãe. Mami. E Puja? Mamãe. E... Mamãe. Ah, mamãe. Mamãe. Boa, muito boa. A rua é uma mãe? Sim, boa. Eu vejo a sua mãe. Mamãe. Aqui a mamãe tem que ver o que está acontecendo. Ok. Essa é a casa da Puja. E eles estão colhendo trigo também. Ok? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. второй estudo. Esse é o caminho que ela faz todo dia. Vê se tem condição. Eu vou tentar filmar e depois a gente edita se fica muito ruim, porque é muito cheio de buraco. Mas só para poder ter uma ideia do caminho. Vacas no caminho. aí vem andando isso tudo aqui passa por esses bequinhos é como se fosse uma uma vilazinha, uma cidadezinha é aqui o mister vou continuar a filmar na hora que tiver dentro do tuk-tuk